Não dá ficar sem overhaul, mano. Dá sim, caralho. Cheetos, quando você jogar com overhaul, você vai falar, caralho. Sim, mas como eu não posso jogar com overhaul, eu quero gravar sem overhaul. Tipo, ninguém vai assistir Terraria, mas eu quero gravar Terraria. Você já viu o novo Calamity? Eles atualizaram. Cara, tá pica demais. Tem muito mais coisa? Tá muito mais difícil, tem mais bosta. Pode dar um burro? Pode. Opa. Você quer ver o que eu tô achando o cachorro agora? Eu tô gravando. Pode contar. Não, calma aí, calma aí. Não é agora não. Tem que contar no mesmo. Conta agora, conta agora, porra. Tem que contar agora e os caras fazem o vídeo. Não, ou fica arrendo e continua no vídeo. É. Ou fica ofendido. Ai, eu não gosto desse tipo de coisa. Entendeu? Eu também não gosto de cachorros morrendo. Eu também não gosto. Eu também não, mano. Por isso que eu chorei pra caralho, porra. Ai, 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 ai. Conta, então. Se muta aí. Se muta aí, Leite. Muta aí, Leite. Tá bom. E não vê o vídeo depois, senão vai chorar. É. É, muta aí, sério. Mutou já? Uhum. Aham, ela responde. Tá, foda-se. Vou contar com a Laís escutando. Laís, você vai chorar, Laís. Muta aí, ó. Não, eu vou chorar. Não, não. Tu sabe dessa história, Luquim? Não. Não? Então, o que aconteceu? Eu tinha um... Quando eu tinha, acho que, 10 anos, 11. Nessa faixa etária aí. Eu tinha um Yorkshire, só que era recé-nascido, tá ligado? Aí, tipo... Ele era abandonado e tal, e... Ele tava em fase de amamentação ainda, então eu ficava dando uma mamadeira pra ele... Tipo, quase todo dia, tá ligado? Porque ele era neném, os caras não podiam comer ração. Aí, beleza, mano. A minha mãe falou, se você quiser ficar com ele, você cuida dele. Eu falei, show ou não, mano. Eu quero ele, não sei o que. Eu quero. Beleza. Eu já tô rindo. Porque eu ouvi essa história ao vivo. A sua cara foi muito boa. Continuou. Beleza, mano. Eu quero, não sei o que. Aí, mano. Juro por Deus, eu todo dia, a mesma hora certinho, pegava, ficava com ele no colo, igual o neném, filho. Igual o neném. Pegava, tipo, cuidava dele, dava uma madeirazinha. E, tipo, quando eu ia pra escola, a minha mãe que cuidava lá, dava jeito dela, né? Aí, se teve um dia que eu cheguei na minha escola, Beleza. Minha mãe chegou e falou. Felipe, o... Seu cachorrinho morreu. Aí eu... O quê? Mãe, como assim meu cachorrinho morreu? Eu tava cuidando dele tão direitinho, não sei o quê. Aí minha mãe falou. Ah, não sei, Felipe. Deve ser porque ele não aguentou, né? Ele era muito neném, não sei o quê. Aí eu falei, nossa. Caraca. Eu chorei pra caralho. Fiquei muito triste. Falei, porra. Não acredito. Eu cuidei tanto do meu cachorrinho aqui pra ele morrer agora. Não sei o quê. Aí ela... É, mas aconteceu, né, Felipe? Aí eu... Passa-se 10 anos. Hoje eu tenho o quê? 21 anos. Vem o que o meu pai e minha mãe estão discutindo. Aí o meu pai fala assim... É... Quando eu chego na porra da discussão, da discussão deles, eu cheguei. E meu pai fala assim pra minha mãe... Só porque eu cheguei, pra eu escutar. É... Ai, que chato! Oi, ó! Foi isso que o teu pai falou? Aí o meu pai fala assim... É, né? Mas fala pro teu filho... Que tu pisou na porra da cabeça do cachorro! E a porra da cabeça do cachorro! Sem querer, tu não fala, né? Aí eu... Mãe! Mãe! Não! 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 E você era muito pequenininho! Eu sei! Ele era assim, nascido! Depois desse dia, mano... Foi muito difícil de eu perdoar minha mãe. Minha mãe... Minha mãe mentiu pra mim durante 10 anos, velho! E você se culpando, achando que você cuidou mal do cachorro... E eu fui um pai achando que, tipo... Eu fui o filho da puta da história... Que eu não cuidei direito do cachorro! Pô, não pegou uma tenda não, pegar um... Ah, tu tava cuidando, filhão. Ah, não tava, tu tá cuidando. Tá chorando? Tá chorando a Laís? Laís, não ri, Laís, porque você estava muito triste pra mim, tá bom? Ela tá rindo, esse é o choro dela. Ah, ela chora, ela... Ela chora assim? Que choro maneiro, Laís. Ela chora e ri muito o tempo, entendeu? Que choro é mó legal, Laís. Agora vai ficar sede de novo, porra. Até morreu. Respira, segura... Segura a mão do dog do seu, no céu. Laís, porra, segura, porra. Tá ali pra montar ela, porra. Nossa, olha que tem um air game muito merda, cara. Você está certo? A torre está sob ataca. Ah, eu vou morrer. Cuidado com a Suzana, tá falando sobre ele. Deu play nele? Aí morre pra Minion. Opa, já conheceu várias vezes. Veja bem... Pô, eu queria gankar a 2, só que vocês estão ganhando a 2. Deu play nele sem mana. Porra! Anoalha do teu cã, Cheeto. Foca! Ah, tá full life. Até gankaria, mas tá full life. Ah, não. Aham, TP de mago. Você não assistiu o vídeo do Cheeto? Falando que não se faz TP de mago. Você está louco? Você está retardado? Você está retardado? Come-se cocô? Cheeto, se ele chegar perto eu puxo, hein? Chupa, 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 chupa. Já usou o biz, já. Deixa que eu mato. Deixa que eu mato. Ele tá sem... Ele tá sem biz, caralho. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí ainda, hein? Não. Eu vou tomar esse aqui. Vai aparecer também, eu tô fudido. Porra, o Kong tem um... Não faço nada! Não faço nada no early game. Ai! Nossa! Eu espero fechar a build. Ele usou a porra do biz da minha cobra, Cheeto. Tipo, maior burro. Mas mesmo se ele usasse na sua ult, ele não... Ele ia ser puxado. Pô, eu não sei que ele não ia acontecer. Eu vi o barulho do dash da... Materazzi do... Suzano. Suzano tava aí? Na hora eu voltei base. Então você... Você tá com medinho. Ele tá lá ainda, vou lá roubar seu desílio. Eu deixei o rabo. Então você está com medinho, né? Ah, vai correr aí. Aí, voltou base. Eu ia roubar agora ou nunca. Que porra é essa? Que porra? O cara... Que porra? O cara é um ninja? De já? Wtf? Vou roubar o bóbulo dele. Filho da puta! O cara não morre! O cara não morre! O cara é muito bom! Socorro! Não foi uma risada, foi um choro. Mano, o cara tava na marquinha. Eu blinquei nele, a marquinha não tava mais nele. Vai tomar no meu cu também. Ai, foi hoje o Suzano. Ele errou a ult. Filho da puta, cara. Filho da puta! Lá, ele caiu de novo. Filho da puta! Filho da puta! Aham! Ah, mas ela não dá nenhuma cal ainda. Deixa eu puxar ela. Ai, caralho! Filho da puta! Oh, na esquerda! Tome cuidado na esquerda! Quem sei lá, tá. Não morrer ela. Recuar! Na roda! Esquerda! Enimigo se aproximando! Eu vou parar de gritar, mano, que eu tô com dor de cabeça. Eu também tava, só que eu tomei de pirona. Eu vou tomar de pirona daqui a pouco. Tô doentão, xixi. Tô doentão. Ele tá sem ult. Olha a cobra! Um kill com o senha do lado? Como assim? Quê? Como você peguei um kill com o senha do lado? Caralho, é que duas wardes... É porque eu deixei, tá? Ah, tá. Duas wardes aqui, Chito. Send Gold. Tá todo mundo aqui, velho. Ah, vou me vingar dessa nuar, velho. Filho da puta. Meu clã ainda. KICADO! Me enxeram. Ei, porra! Não! Vai, mascada. Amasseia mais ele pra pegar o kill. Amasseia mais ele. Amasseia mais ele. Caralho, que sujo, velho. Não! Tava voltando base ali. Ele é muito bom! Filho da puta! Ou eu que sou muito ruim? Ele é o bom! Ele é o bom! Eu sei como a mascada. Tá vendo um Suzano de pau duro ali. O pau dele tá vendo a... Ali de cima eu também tô vendo ele. Ah, não tá ouvindo, né? Ai, save o céu. Ela não tá na calçal, velho. Não importa mais. Eu posso ter um lugar pra você. Pô, para de pedir desculpa só porque você roubou a kill, Athena. Eu não me importo. Os caras acham que isso aqui é LOL, porra. Que eu me importo com... Que os caras se importam com o KS. Na verdade, tem muita gente que se importa, né? Tem. Ai, morri! Tem gente que no meio da teamfight, braba, fica reclamando com o cara de KS. Eu só me importo daquele KS que o cara chega... Vem tudo malandado. Não, ó. Eu só me importo quando o cara, tipo assim, ah... O cara tá morto 100% de você tá morto e chega uma Xangai outra pra pegar o kill. Só um exemplo. O cara vem dar um bait. Eu faço isso, né? Mas eu acho que não tem que fazer comigo. Melhor pill! Da tower de porra! Joga de terno, filho. Caralho, você não vai quitar, hein? 06, porra! A tua torre direita foi destruída. Não fez bota! Fez o Mancloft Center da bota! É louco! Mas Gito, essa terno joga de terno, viado. Joga de quê? De terno. Por quê? Joga o fino, porra! Que bosta! Rapaziada! Novo meme, hein? Joga de terno! O fino do bigode. O fino do bigode. O que é isso, Ryzen? Ele está louco? Ele está fora de si? Coitado, cara. Ele está fora! Ele está incontrolável! Incontrolável! Divino! Eu vou premiar um... Eu vou pegar um killzinho aqui no mid. Nem vou, porque ele está indo por baixo. Ele está indo pelo speed! Ele está indo pelo speed! Espera aí! É! Saca essa porra aí, Ryzen. Porra! Que isso? Não querem sair? Olha o Kraken, mascada! Nada cal! Fico o céu! Eu sou um barco! Ah! Sem graça, cara! Está tomando o cu! Eeeey! Eeeey! Rapaziada! 5k de like! Próximo vídeo tem outra história maneira! Da marinha agora! Estoura esse dedo nesse like! Tapa no dedão! Hahaha!